As lojas de penhores gerenciadas pela administração metropolitana de Bangkok reduziram as taxas de juros para 0,5% e estenderam o prazo de penhora em uma tentativa de ajudar os mais afetados pela pandemia de coronavírus na Tailândia. Vivendo uma desaceleração da economia, os tailandeses sem dinheiro correram para as casas de penhores em busca de empréstimos, vendendo e penhorando objetos de valor como joias e até eletrodomésticos. Estima-se que um milhão de pessoas tenham perdido seus empregos após o fechamento de um grande número de empresas por causa da pandemia. A Tailândia tem 185 mil positivos confirmados e 1.332 mortes pela covid-19 desde março do ano passado.